Casa de Ferreira Casa de Santa Luzia Que luz por mim desde a Bahia Passei pra dentro, vim tomar um cafezinho Eu vim tocando essa sanfona no caminho O meu avô também puxava um folhezinho O mesmo de Luiz e Dominguim Passei pra dentro, vim tomar um cafezinho Eu vim tocando essa sanfona no caminho O meu avô também puxava um folhezinho O mesmo de Luiz e Dominguim De seu Luiz, Dominguim De Sivuca, Zé Calixto e Oswaldinho De seu Luiz, de Dominguim De Sivuca, Zé Calixto e Oswaldinho Casa de Ferreira Som de acordeão Entre sem bater Senta sem pedir Venha se quiser Sentir o cheiro de cacau que trago em mim Herança de Santa Luzia Que luz por mim desde a Bahia Passei pra dentro, vim tomar um cafezinho Eu vim tocando essa sanfona no caminho O meu avô também puxava um folhezinho O mesmo de Luiz e Dominguim Passei pra dentro, vim tomar um cafezinho Eu vim tocando essa sanfona no caminho O meu avô também puxava um folhezinho O mesmo de Luiz e Dominguim De seu Luiz, de Dominguim De Sivuca, Zé Calixto e Oswaldinho De seu Luiz, de Dominguim De Sivuca, Zé Calixto e Oswaldinho 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 Casa de Ferreira Sons de acordeão Entre sem bater Senta sem pedir Música 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 Música